Não foi muito bem aquilo que eu estava imaginando. Paula Pequeno e Folhas, Tati e Braga, zeram o saldo. Pode acontecer uma revista. Claro! Mas a incerteza preocupa todos. Eu não sei se precisa falar assim. Porque tem a prova dos casais. E esse é o principal ingrediente para escapar da DR. Vamos ver no que vai dar. Power Couple Brasil.